E eu quero desejar pra você um feliz Natal Repleto de bênçãos e um ano novo De conquistas, de bênçãos Então é Natal Então é Natal E o que você fez O ano terminar E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo O amor como um todo Então é Natal E ano novo também Que seja feliz que eu Sober o que é o bem Então é Natal Pro inferno e pro sangro Pro rico e pro pobre Num só coração Então vou Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Então é Natal E o que a gente fez O ano termina O ano termina E começa outra vez Então é Natal Então é Natal A festa cristã O que a gente fez O que a gente fez E seja feliz E seja feliz que eu Sober o que é o bem Aleluia 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 Então é matalha E o que você faz Aleluia O ano termina Aleluia E nasce outra vez Aleluia 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 Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal